Estamos bem pertos do Senhor, por isso apresentamos pedidos e agradecimentos dos romeiros que por sua fé receberão graças do bom Jesus. Depois de render-vos nossos louvores, acolhei agora, ó Senhor bom Jesus, as súplicas dos vossos romeiros aqui presentes e daqueles que não podendo participar conosco desta novena pessoalmente, enviaram suas súplicas e rogos nas cartas que agora ouviremos. Eu sou Expedita Maria de Jesus, sou mãe de onze filhos. Quando tive meu oitavo parto, que dei à luz uma menina, fiquei sentindo uma dor na barriga, na altura do umbigo. Mas era uma dor interna que deveria ser no útero ou no ovário. Sempre procurava médico, tomava remédio, toda a vida nada adiantava. Com o problema, eu sofri mais de um ano. Foi quando um dia, meu esposo foi iluminado por Deus e fez uma promessa ao Senhor bom Jesus da Lapa. A promessa foi que, se eu ficasse curada, eu iria a bom Jesus da Lapa e participaria da Santa Missa, acenderia velas em honra, louvor e agradecimento ao nosso Senhor bom Jesus da Lapa. Para a honra e glória de Deus, fui curada. Tive mais três filhos. Então, com muita alegria, pela primeira vez, eu fui à bom Jesus da Lapa no ano de 1995. Paguei minha promessa. Depois disso, já fui mais vezes e, se Deus quiser, quero voltar outras vezes. Assim termino meu testemunho, tendo a convicção de que o bom Jesus é o meu pastor. Por isso, nada me faltará. Uma Romeira de Itacarambi, Minas Gerais. No dia 9 de dezembro de 1937, em Carlos Chagas, nasceu uma menina morena de olhos pretos. Seu nome era Maria Souza Caires. Casou-se e, depois de ter percorrido vários lugares, fincou os pés na cidade de São Mateus, Espírito Santo. Devota de bom Jesus desde menina, mas nunca teve condições financeiras de conhecer o santuário. Quando a situação permitiu, começou a ser Romeira. E há 15 anos, nunca perdeu uma Romaria. Vinha sempre para agradecer as graças recebidas do bom Jesus, que não foram poucas, mas destacarei três. Uma das primeiras graças recebidas foi a cura da epilepsia de sua filha, Eleni, que desde os 14 anos tinha convulsões muito fortes. Não podia trabalhar nem sair de casa. Sua mãe, com o coração sempre aflito, fez o pedido ao bom Jesus que intercedesse por sua filha. E depois de 20 anos de sofrimento, ela recebeu a graça. Em 2008, outro fato grave ocorreu na família. Sua filha, Maria da Glória, teve câncer. E preocupada, sem saber o que fazer mais uma vez, foi buscar o socorro aos pés do bom Jesus e foi atendida. Viu sua filha sendo curada depois de longos anos de tratamento. Passou, como toda família brasileira, pelo desemprego. Sem poder honrar seus compromissos, levou em uma de suas viagens a carteira dela de trabalho e rezou aos pés do bom Jesus da Lapa. No mesmo dia, a neta foi chamada para uma entrevista e está empregada até os dias de hoje. Em uma destas viagens, sentiu no coração o desejo de tornar-se coordenadora de Romaria para trazer para o bom Jesus da Lapa pessoas que não conheciam. E em 2008, fez a sua primeira Romaria como coordenadora, trazendo 50 pessoas e destas, 10 pessoas que nunca tinham vindo. E em todas as suas viagens, trazia uma pessoa carente de graça. Era divulgadora das grandes obras do bom Jesus da Lapa. Quando as pessoas ouviam cantar os milagres do bom Jesus e as maravilhas da Romaria ficavam encantadas e logo sentiam o desejo de vir conhecer o santuário. Convenciam com seu depoimento alegre, centrados com fé, os amigos e vizinhos a tornarem sócios e contribuintes das obras redentoristas do bom Jesus da Lapa. E assim foi durante sete anos. Sua última Romaria foi em agosto de 2015, pois quando chegou de viagem, avisou os filhos que não voltaria mais, porque estava muito cansada e pressentia o chamado do Senhor. Pediu que uma das suas filhas assumisse os seus compromissos e não deixasse a Romaria ao bom Jesus acabar. No dia 4 de outubro de 2015, ela foi chamada por Deus e sua filha Elza continua, dando prosseguimento ao seu sonho. Que o bom Jesus interceda ao Pai pela sua alma e dando também muita coragem e força à sua filha para continuar divulgando a missão de sua mãe e proclamando sempre que Jesus Cristo é o Senhor ontem, hoje e sempre. Amém. Uma Romeira de São Mateus, Espírito Santo. Oh Senhor, a sua bênção vem buscar Oh Senhor, a minha casa eu vou levar Oh Senhor, a sua bênção vem buscar Oh Senhor, a minha casa eu vou levar